Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Daria não, daria sim, daria não, daria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malavarria com o simonzinho A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda a porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Daria não, daria sim, daria não, daria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malavarria com o simonzinho A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda a porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Daria não, daria sim, daria não, daria sim Hoje nem é sexta-feira e eu já quero curtir Vou abrir meu porta-malavarria com o simonzinho A mina já tá estressada, tá cheia de mimimi E se foda a porra, toda minha mulher não manda em mim Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Daria não, daria sim, daria não, daria sim Daria não, daria sim, daria não, daria sim Daria não, daria sim, daria não, daria sim YouTube.com barra Robinho Remix Eu sou casado, minha mente fica assim 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 Eu sou casado, minha mente fica assim